Olá, nesta quarta-feira servidores públicos e também lideranças sindicais estarão discutindo as PECs, a PEC 241, a proposta de lei complementar 257, vão discutir, falar de dívida pública, reforma da previdência e seus impactos para o servidor público. Nós conversamos hoje com o coordenador-geral da Central dos Sindicatos do Brasil, em Mato Grosso, Antônio Wagner Oliveira. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Muito obrigado, Lides. A gente que agradece o espaço. Como foi a ideia de fazer um seminário para discutir todas essas propostas e tudo isso que vem sendo aplicado, ou está sendo discutido em nível nacional, como prejuízo para o servidor público? Exatamente. A gente, preocupado com o cenário nacional, tendo em vista a crise que nós passamos no estado de Mato Grosso agora em junho com a questão da RGA, e as medidas que a gente tem acompanhado, eu como representante de uma central junto com a Diane Dias aqui no estado de Mato Grosso, a gente participou da luta no Congresso Nacional contra o PLP 257 e a gente viu que o cenário nacional está muito complexo e os sindicalistas do estado precisam também ter essa compreensão. Principalmente, tanto os sindicalistas quanto os servidores públicos, eu acho que eles não entenderam a dimensão do caos que nos espera logo à frente. Não só para os servidores públicos, mas para a sociedade que mais precisa de serviço público de qualidade. Tendo em vista esse cenário, a gente entendeu que era necessário trazer pessoas com qualidade técnica, com especialidades nessas áreas de economia, de reforma da Previdência, como o professor Floriano de Sá Neto, que é vice-presidente da Anfip, para esclarecer, tanto para os servidores como para os dirigentes sindicais, o problema que vem com a PEC 241, com o PLP 257, que tem tudo a ver com a questão da dívida pública e com a reforma da Previdência, que afeta tanto os trabalhadores públicos como os trabalhadores da iniciativa privada, inclusive você. Bom, nós recebemos até ontem o professor doutor José Menezes, aqui no RDTV, que trouxe aí um cenário assustador sobre essa questão do servidor público no Brasil e que ele já vem sofrendo ao longo de alguns anos. Você disse que muitos servidores ainda não se atentaram. Vamos fazer um breve resumo aí do que significa a PEC 241, que agora se transformou em 55, e há o que você chama o PLP 257. De que forma isso atingiria o serviço público? É basicamente o que a gente costuma dizer que o PLP 257 é uma ata da PEC 241. Na luta que a gente travou junto ao Congresso Nacional para retirar alguns pontos danosos, mais danosos do que os que permaneceram no PLP 257, a gente verificou o seguinte. Primeiro, barra-se qualquer novo concurso público para os próximos 4 ou 5 anos. Progressão de classe e de nível para o servidor público estão também canceladas com o PLP 257. Aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14% também já há uma previsão no PLP 257. Enfim, uma série de direitos de licença-prêmio, direitos adquiridos via sentença judicial, são todos praticamente suspensos ou cancelados com o PLP 257. E a PEC 241 vem no mesmo cenário. O pano de fundo é o servidor, mas como o professor Menezes muito bem esclareceu, a questão maior é a dívida pública, tanto dos estados como do governo federal, com bancos e organismos internacionais. Então, o servidor público está servindo de bode expiatório para uma política rentista que predomina nesse país. E o servidor não teve a compreensão e principalmente a sociedade. O discurso que se tem reinante hoje é que o servidor público é responsável pelo fluxo de caixa, pelo caos financeiro do Estado. E a gente vê que não é isso. Primeiro ponto, sonegação de impostos. Mais do que a corrupção, a sonegação de impostos tira muito recurso dos estados e governo federal. Políticas de incentivo e renúncia fiscais no Estado, nós tínhamos 1 bilhão previsto para esse ano, 1 bilhão e 200 milhões para esse ano. Para o ano que vem, nós temos uma política de renúncia e incentivo fiscal da ordem de 2 bilhões e 400 milhões, que é a receita da educação, como bem frisou o professor José Menezes. A que custo social nós estamos dando essa renúncia e incentivo fiscal para determinados segmentos econômicos? Esses segmentos foram quem financiaram as campanhas passadas, então nós precisamos fazer esse cruzamento de dados e esclarecer isso para a sociedade. A que custo social nós estamos concentrando riquezas? Porque a política de incentivo e renúncia fiscal é uma concentração de riquezas e não uma distribuição de riquezas que o Estado deve proporcionar. Quando se fala na questão da RGA, que falava que era reajuste, primeiro que não era reajuste, era uma recomposição inflacionária, a gente sempre dizia que esse dinheiro imediatamente retornaria para a sociedade, imediatamente retornaria para o comércio local, para o mercadinho do bairro, para a padaria, para a farmácia, para os hospitais privados também, no pagamento dos planos de saúde, de servidor, de trabalhador. Então, assim, é um dinheiro que retornaria para a sociedade. A política de incentivo fiscal tem um custo social muito alto, porque é uma política de concentração de rendas e não de distribuição de riquezas. Esse ano, Mato Grosso viu um cenário muito complicado, que foi a greve dos servidores públicos, uma greve até que há muito não havia no Estado, com tantas adesões, tudo isso discutindo justamente a recomposição, a RGA, e não se alcançou o índice que se gostaria, pelo menos não da forma como os servidores pretendiam. Você acredita que em 2017 pode ser pior esse embate com o governo do Estado? A gente acredita que pode ser que não, porque os deputados estão um pouco mais sensíveis à questão do servidor público nesse momento. O deputado Zé Domingos Fraga já fez uma emenda à LDO, que já veio sem a previsão da recomposição inflacionária do ano que vem dos servidores, inserindo isso na LDO deste ano. Provavelmente o governo deve vetar e os servidores devem fazer uma nova pressão sobre a Assembleia Legislativa para que se mantenha, para que se derrube o veto do governador. Isso é uma perspectiva. Talvez o governador entenda que não é momento de friccionar mais ainda com o servidor público. Então a gente acredita que talvez possa melhorar esse cenário. É só uma previsão. Mas os servidores vão se manter permanentemente vigilantes. O Fórum Sindical está vigilante. A CSB, como parceira do Fórum Sindical também, está auxiliando nessas discussões, buscando pessoas com conhecimento técnico para a gente debater esse assunto com propriedade técnica junto ao governo do Estado. Inclusive, uma das polêmicas que surgiram foi que não havia previsão, houve uma alteração, o governo passou para a Assembleia, a Assembleia falou, ficou um jogo aí de empurra. Então vocês acreditam que nesse ano, já que está sendo discutida a LDO, vocês vão buscar garantir o percentual que o funcionalismo pretende? Exatamente. A nossa discussão já está sendo feita junto com a Assembleia Legislativa. Três emendas foram inseridas na LDO, que foi encaminhada pelo Poder Executivo, prevendo já a recomposição inflacionária para o ano que vem, prevendo já um lastro financeiro para que se dê a recomposição inflacionária para o servidor. O que a gente está verificando e que o servidor precisa entender, quando a gente fala da dimensão do caos, é que com o PLP 257 e com a PEC 241 e também com a reforma da Previdência, que também vai afetar todos os trabalhadores da iniciativa privada, essa é uma das minhas maiores preocupações com a reforma da Previdência, mas principalmente com a PEC, para falar agora da PEC 241 e do PLP 257, é que a recomposição inflacionária basicamente é extinta. Nós seremos a desculpa constitucional perfeita para os governos. Ou seja, o governo vai ter um lastro de gastos apenas previstos pela inflação do ano anterior, e como o professor bem colocou, no ano em que houve uma recessão, então com os gastos sociais um pouco reduzidos, então a gente já vai ter um cenário bastante complicado. E nós seremos a desculpa constitucional perfeita, por quê? Porque você vai ter que investir em saúde, educação, segurança, logística, estrada, tudo isso vai depender, só será possível com base no índice inflacionário. Os gastos com saúde não podem ser previstos pelo índice inflacionário, e sim pela quantidade de pessoas que adoecem. De repente, uma epidemia pela quantidade de pessoas, de crianças que nascem, a quantidade de leitos, de hospitais necessários para atender a demanda da sociedade, a demanda da saúde. Então você não tem como prever a demanda da saúde com base só em índice inflacionário. Então quando isso acontecer, o governo vai dizer, olha, eu preciso sociedade gastar com a saúde, e infelizmente o servidor está aqui me cobrando reajuste, e que sempre a gente coloca, recomposição inflacionária. Reajuste real, uma série de categorias também fazem jus a ela, porque estão com salários defasados há décadas. Então essas discussões precisam ser entendidas pelo servidor público, e principalmente entendidas pela sociedade. A sociedade tem colocado o servidor como inimigo, mas o servidor, principalmente o servidor do poder executivo, é o que está na ponta, é o que está atendendo a sociedade com todas as dificuldades. O servidor da saúde, principalmente, os agentes prisionais que trabalham em setores insalubres, sem condições de trabalho, sem maca, sem todo tipo de aparelhagem necessária para bem atender a sociedade, e ele acaba sendo incriminado, culpado como quem atende mal, porque ele é quem está na ponta, ele é o último braço do Estado. Então acaba sobrando para o servidor do poder executivo. O que nós temos que entender é que existem sim servidores extremamente privilegiados, mas não são do poder executivo. Nós podemos listar o poder judiciário, os servidores do Ministério Público, do Tribunal de Contas, das Assembleias Legislativas. Esses sim estão com seus pagamentos em dias, seus aumentos concedidos agora pela reforma, por uma medida do governo Temer, estão com a RGA em dia, enfim, com o pagamento da URV, que foram ganhos judicialmente também em dia, e os servidores do executivo, que são quem proporciona as políticas públicas padecendo desses males impostos pelo governo Pedro Taques e pelo governo nacional. É algo que você citou aí, e justamente eu ia te perguntar. A população, claro, ela é, como você acabou de dizer, ela acaba sofrendo todas as consequências desse arrocho todo, e dessa pressão toda em cima do funcionalismo público. Mas acaba criando uma crise de imagem, porque aí a população vai, ela entra nessa questão de, ah, ele está me atendendo mal, ou tem muita fila, ou não tem médico, não tem demora no atendimento no DETRAN, né, e aí a culpa é dos servidores, né. Você acredita que vocês pretendem trabalhar um pouco a imagem, né, do servidor público como justamente aquele que, como vocês estão se colocando, o professor também falou, não é o responsável, mas a vítima, e conseguir adesão dessa sociedade para a causa de vocês? É, bem, 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 bem proposital sua pergunta ali, é uma discussão que a gente faz internamente junto à CSB e as lideranças que compõem hoje os 45 sindicatos que são filiados à nossa central, e eu sempre tento pautar essa discussão. A mídia hegemônica, então, aqui fica registrado o nosso agradecimento por um espaço de mídia diferenciado. Eu acho que esse tipo de mídia, ele tem que ser ampliado, uma web TV é muito interessante, porque você consegue levar isso para toda a sociedade sem o custo de uma estrutura de uma grande TV. Então, a mídia hegemônica, ela é uma empresa. Então, como empresa, ela vai direcionar a sua pauta de acordo com seus anunciantes. Então, o que a gente vê é que a mídia leva uma informação equivocada para dentro da casa de muita gente. Então, como a gente combate esse tipo de informação? A gente tem que fazer cursos de formação política, de formação sindical, tentar trazer a sociedade mais para próximo das discussões que são travadas pelas entidades sindicais. Acho que as entidades sindicais se afastaram muito da sociedade e a gente precisa de voltar a ter uma interlocução um pouco mais aproximada com os setores da sociedade. Justamente para fazer o combate desse tipo de informação. O servidor do Detran não é responsável pelo atraso, não é responsável pelas filas, e sim a falta de estrutura. E quem causa a falta de estrutura? Os políticos que não fazem o repasse para o órgão que é um dos órgãos que mais arrecada no Estado e não tem o repasse devido para que se aumente o efetivo de servidores que eles estão brigando, inclusive, por isso. A Daiane é uma menina extremamente atuante, aguerrida. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. O pessoal da saúde também, com o Oscar Lino, é o mesmo cenário, é catastrófico. O Oscar Lino costuma dizer que o servidor da saúde hoje é usuário do SUS porque ele está adoecendo no ambiente de trabalho, um ambiente insalubre, trabalhando completamente sob pressão porque você não tem os insumos básicos para bem atender a população. Então o servidor sofre com isso, ele quer bem atender a população. Só que quando você tem gestores incompetentes ou omissos, a gente acaba chegando a um cenário de crise porque você não tem estrutura para trabalhar. Então a sociedade precisa compreender isso. O vilão não é um servidor público, o vilão é o político que grande parte da sociedade coloca lá sem sequer entender quais os interesses e de que segmentos esses políticos defendem esses interesses. Bom, então uma oportunidade será este seminário que vai acontecer hoje, nesta quarta-feira, daqui a pouco vai iniciar. Quem pode se inscrever? Na última hora as pessoas podem procurar. Como é que está sendo essa organização do seminário? Sim, só para finalizar falando do seminário, o seminário está sendo proporcionado pelo Fórum Sindical e pela Central de Sindicatos Brasileiros, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade também, que faça um agradecimento público à presidente Silvia, que nos cedeu o auditório para fazer esse seminário. E esse seminário é, na parte da manhã, agora daqui a pouco, para os servidores públicos do Estado, das várias categorias que compõem o Fórum Sindical, na parte da tarde para os dirigentes e presidentes sindicatos, porque a gente vai ter um formato um pouco mais aberto, com possibilidade de diálogo com os professores que estão vindo, que são intelectuais do seu segmento, e para a gente poder esclarecer algumas dúvidas para os dirigentes sindicais repassarem essa informação para suas bases. E também os movimentos sociais organizados. A gente está convidando aí todos os sindicatos, a gente convidou o Sintuf, dos servidores federais, a gente convidou a do FIMAT, a gente convidou o Andes. Então, todos os sindicatos que quiserem participar na parte da tarde, porque o auditório vai estar mais vazio, podem participar. Não precisa fazer inscrição nesse caso, cheguem lá na parte da tarde. Na parte da manhã é necessário fazer a inscrição pelo telefone do SIMPAIG, ou então pela ficha de inscrição que nós distribuímos em todos os órgãos públicos. Então, é interessante demais que os servidores participem, e que a sociedade fique de olho nessa discussão sobre PEC 241, PLC 257 e reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai prejudicar todos os trabalhadores, principalmente a trabalhadora mulher, tanto do serviço público quanto da ensinativa privada, porque um dos pontos da reforma da Previdência é a equiparação do tempo de serviço, o tempo de contribuição do homem, da mulher com o homem, que hoje é de 65 anos e a mulher 60. Então, pode chegar a 65 e pode chegar até 70 anos, como já ouvimos perspectivas. E a maldade maior da reforma da Previdência, Lides, é equiparar o tempo de serviço de aposentadoria do trabalhador rural com o trabalhador urbano, como se o trabalhador rural sofresse o mesmo desgaste que nós sofremos enquanto trabalhamos em uma sala com ar-condicionado, no conforto dos nossos escritórios. O trabalhador rural não, o trabalhador rural trabalha no sol a sol, batendo inchada no chão durante 30 anos. Basicamente, a gente está condenando o trabalhador rural à morte, sem direito sequer à sua aposentadoria. Isso é uma maldade tremenda. Ok. Obrigada pelas suas informações e desejamos sucesso no evento. A gente que agradece o espaço e, por favor, vão lá fazer a cobertura, acompanhar o evento. E participar também. Ok. Obrigada. De nada. Nós conversamos agora com Antônio Wagner Oliveira, coordenador-geral da Central dos Sindicatos Brasileiros em Mato Grosso. E vai acontecer aí, nesta quarta-feira, daqui a pouco, às 8 da manhã, um seminário sobre políticas que prejudicam o servidor público lá no auditório do Conselho Regional de Contabilidade. Anote aí o telefone do Simpaig, se você ainda quiser algumas informações, é o 3052-3370, 3052-3370. De manhã, para os servidores públicos e à tarde, para os dirigentes sindicais e também as pessoas, os conselhos aí das classes, né? Então, você pode participar, compartilhe, mande esse link aí para os seus grupos, para as redes sociais, entre no RD News, lá no RD TV ou no canal do RD News no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho